Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando passo a passo como fazer esse lindo lacinho, gente. Olha só que fofo que fica. É o lacinho lambada e eu coloquei embaixo um lacinho básico para ele ficar assim, né? Mais fofinho. Então vamos lá para o material, gente. É super fácil. Nós vamos precisar de dois pedaços. Eu vou estar usando a fita de cetim, tá? Número 9. Dois pedaços com 23 centímetros e dois pedaços com 20, tá bom? Então, ó, o de 20 centímetros é o que eu vou estar fazendo o babadinho, né? Não desse laço é laço lambada. Aí eu já deixei aqui um adiantado e eu vou fazer agora esse junto com vocês. Aí, gente, nós vamos precisar também de cola de silicone. Vocês vão pegar aqui na pontinha. e vamos estar passando um pouquinho, a cola não tá saindo. Vamos passar a cola aqui na ponta, assim, e vamos fechar assim, ó, formando um círculo. Você vem bem aqui na pontinha e eu vou deixar ele aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fechar o outro pedaço. todos os quatro pedaços nós vamos fechar, ó, o de 23 também nós vamos fazer a mesma coisa, já deixei um ali adiantado. Passar a cola aqui. Um pouquinho de cola. E vamos também vir aqui na pontinha e vamos deixar assim. Eu vou deixar um pouquinho aqui e já já vou usar ele. Aí eu vou pegar esse aqui de 20, vou fazer isso, ó, isso eu vou virar e vou alinhavar ele aqui, ó. Vou pegar a minha agulha com a linha. Começa aqui da pontinha e vou alinhavar até o final, tá bom? Eu não contei os pontos, não, gente. Oito, agora eu tô contando. Nove, dez, onze. Eu gosto que acabe sempre assim, ó, saindo aqui, ó, assim. Então, deu doze pontos, tá bom? Mas não precisa contar não, tá, gente? Aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aquele processo de franzir ele. Assim, você puxa, aí você acerta assim direitinho. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui a pontinha. Nossa, peraí, tá me rolando toda. Ó, puxa assim e vamos dar uma, vamos voltar com a agulha por aqui. Fazendo assim, ó. Eu vou voltar mais uma vez com a minha agulha. Só pra prender aqui, tá, gente? Assim. E agora eu dou um acabamentozinho aqui, né? Dou um nozinho aqui, ó, só pra não soltar. Opa! Na hora de eu puxar aqui a minha linha não veio, mas não tem problema que isso aqui não vai aparecer, vai ficar por dentro. Aí ele vai ficar assim, ó. Eu já vou deixar isso aqui montadinho. E aí eu vou tá colando com cola quente. Eu venho com cola quente aqui. E vou colar o outro pedaço aqui, ó. Vou unir essas duas partes aqui, ó. Eu segura. Pra ficar bem coladinho aqui. Depois a gente dá uma ajeitadinha. Ó, gente. Ficou assim, a parte de cima do nosso lacinho. Deixa eu botar aqui. Aí, agora vamos fazer a parte de baixo. Que é bem facinho, ó. Você vai pegar os dois pedaços de 23, que você fez esse círculo. Vamos fazer assim, ó. Faz isso. E vem com esse daqui. E vamos passar por cima. E agora aqui, vocês vão ver como que vocês querem. Se você quer deixar essa parte aqui aberta. Também ficou só um pouquinho, tá vendo? Se você quiser deixar bem aberta, aí você alinhava assim. Se você quiser deixar ele mais juntinho. Aí nós vamos alinhavar assim, ó. Fechadinho, tá vendo? E aí vem aqui no meio e vamos alinhavar. Dá seis pontos, tá, gente? Quatro. Cinco. E seis. E aí nós vamos puxar. Assim. Vamos puxar ele assim, ó. E vamos dar nossas voltinhas aqui. Uma, duas, três voltinhas. Ai, gente, levei o carro do ovo. E aí puxa aqui. Toda vez que eu vou gravar meu vídeo, passo o carro do ovo ou o carro do gás. Mas tudo bem. Vou gravar isso mesmo. Gente, ó. O lacinho básico de baixo é isso aqui, ó. Tá? Aí agora nós vamos colar esse lacinho aqui em cima. Não. Vou estar unindo com cola quente. Ignorei o carro do ovo. Ó, gente. Passa a cola aqui. E vem com o seu lacinho e cola bem aqui no meio. E segura. Vai ficar assim, olha só. E agora vamos pegar nosso bico de pato. Eu tô usando o bico de pato de cinco centímetros. Peraí, deixa eu empurrar minha cola. Peraí que eu não quero sair. Esse bico de pato aqui meu tem cinco centímetros e meio, tá bom? Passo a cola aqui e vou colocar aqui atrás. Segura. Vai dar uma amassadinha mesmo, depois a gente ajeita, tá bom? E eu vou fazer um acabamento básico. Então eu pego um pedacinho, tem oito centímetros aqui, ó. Eu vou dobrar em três. Vou vir aqui, vou selar essa ponta. Vai ser sela assim na ponta. Vamos virar pro outro lado. Selar também. Pronto. E vou tá colando aqui. Aí eu venho aqui, ó. Passo. Nossa, eu ia falar, passa um pouco de cola, mas se é muito, tudo bem. Coloco aqui. Olha só, gente. Fica muito fofinho esse lacinho. Aí, quando você for passar aqui na frente, você dá uma... Deixa eu ajeitar aqui melhor ele. Você dá uma ajeitadinha. Vem aqui, ó. Já vou cortar um pedaço aqui, porque ficou muito grande. Corto aqui. Deixa eu selar aqui de novo. Aí eu vou passar a cola quente aqui. Vou levantar meu beco de pato, assim. Vou colocar aqui. Colocar assim. Aí aqui, ó. Eu venho aqui, cuidado, pra não queimar seu aço. Isso é ela aqui também, pra ficar... Grudadinha aqui. E é isso. Olha, gente. O resultado é esse. Tá bom, gente? Olha só que fofinha que fica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse lacinho lindo. Desse lacinho lambada. Tá bom, gente? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.